Em pleno 2023, ano da tecnologia, e eu gravando, pop IPLAYTAOME, em pleno 2023, no dia 10 de maio. Tudo bem com vocês, aqui quem está falando da Rafa Criações, com mais um vídeo aqui no canal, dessa vez com o torneio, 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 vai logo. Eu nem vou falar o jogo que vocês já estão vendo aqui na tela, é a primeira vez que eu estou jogando pop IPLAYTAOME na vida, espero que vocês tenham só ver meus vídeos passados, vocês veem que eu adoro pop IPLAYTAOME, estou voltando de vídeo. Há mais de 10 anos atrás, a fábrica, essa fábrica, sei lá o que, a fábrica de pop IPLAYTAOME, foi abandonada. E você era um funcionário de lá, mas aí você tem que sair da fábrica, alguma coisa assim. Aí você retorna pelo convite que você recebe, que a gente vai ver agora, provavelmente. Não, eu saí! Tá, new game, new game, new game! Ó, vou deixar aí, mano, eu podia, eu vou desculpar mesmo. Poppy, por aí, vai! Eu não quero esquivar, eu quero mostrar pra vocês, mas eu também não quero ouvir isso tudo, não. É meia hora de explicar, não, 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 ela não dá mais pra explicar aqui. Vamos, para de falar logo, seu faladeiro, seu fofoqueiro. Annabelle é igual uma garota de verdade, ela fala com as crianças. Olá, meu nome é Annabelle. I love you. Você podia deixar meu tênis? Claro, Poppy. Não. 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 Perfeito! Pepecato! O hair is sturdy and won't come out when you brush it. Tá. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? Não, Frank quibe. Eu sou a real girl, just like you. Não 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 Dá pra esquipar isso aqui, por favor Isso vai ficar Ah, socorro Eu não quero fazer esse boneco não Isso vai ser todo o processo não Isso tá bizarro Que isso não Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Vai logo Três mil anos depois Não tô nem aí Ó, essa carta aqui finalmente Depois de quinhentos mil Não, bilhões de anos Eu não tô nem aí Tira dessa tela Tô tudo em inglês, eu não sei Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vamos, vamos Vamo, vamos Por favor ��- 3 Meu Deus Pô, meu Deus Do céu,nego, eu tô tô todo bugado Socorro, minha Terra, mano Socorro Ah meu Deus Pô tudo bugado Pera um pouquinho Eu não sei como ajustar os gráficos Um efeito Os cois, uma vez mais Um pouco de brincar Brinquedo Um brinquedo Um pouco de brincar na vídeo Um brinquedo Ah, ele bugou um pouquinho, mas depois ele volta na irmã Tem gente que vai falar que não tinha ele continuando mais Tá tão engraçado hoje Ah, é bem fácil jogar, já vai ficar mais difícil Ah, tá carregando Oh, gente, progresse, ó Caramba, vamos, por favor Quero ver o meu Hugi Hugi Meu Atumalaka Eu quero ver o Atumalaka, vai logo Eu quero ver o Atumalaka Sai, Bruncoalo, eu quero ver o Atumalaka Aí, finalmente, mano, a gente vai ver o Atumalaka Socorro, o Atumalaka sumiu Ah, socorro Oh, o Atumalaka voltou Oi, Atumalaka, tudo bem, Atumalaka? Como é que vai, Atumalaka? Tudo bem? Me dá a chave, por favor, Atumalaka Vamos ver a musquinha do Atumalaka Meu nome é Atumalaka Atumalaka, eu vou te dar um abraço Vou rir da sua cara Rir muito até você explode Até eu fazer Pop, Pop, Pop O jogo atualizou, é? Onde que é? O jogo atualizou, parece Onde que é? Ah, é aqui Ah, socorro, o Atumalaka Ah, socorro, o Atumalaka Não Aí Mas já foi outro? Ah, nem vi Não, 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 socorro Não, não, socorro Não, 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 não E o Atumalaka morreu Simplesmente assumiu da existência E a gente vai pro outro campo Ah, a gente provavelmente Atumalaka deve estar lá, né, gente? Ó, eu prevejo o futuro Olha a mãozinha do Atumalaka Vocês viram a mãozinha do Atumalaka? Tá vendo, ó, mais Atumalaka? Ai Susto Ó, tá vendo o Atumalaka? Aqui, ó Atumalaka Atumalaka, Atumalaka Tirei que falar com o Atumalaka Não, socorro Meu Deus do céu Choco Atumalaka Gente Mano, o que aconteceu aqui? Por favor, que não começou Descobre, não O cenário não carregou Meu Deus, meu Deus, mano, jogo tudo bocado, só porque é eu que estou jogando. Vamos! Vamos! Obrigado! Carregou! Tirou um rei! Será que o ruguevo ainda estava ao ex-remover das atualizações mesmo? Ah, parece que não está mais ou não. Aqui? Ae! Ah! Ah! Falta um! Eu estava esperando que aconteça alguma coisa. Aqui! Vamos! Eu tenho que clicar! Será que eu tinha que levar efeito na minha cabeça? Ah, tem! Eu já sei o que vai acontecer no jogo porque... Ae! 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 Quase! Ou será que caiu eu aqui? Ae! 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 Caramba! Ae! Eu quero ir pra lá! Ae! 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 o chão eu tava ligado ah não, fiquei meia hora pra não só socorro a luz vai encender vai vir o huggie-wugg gente, é o huggie-wugg é essa cabra gente, eu amo o homem que eu tô apressado o homem que eu tô apressado porque eu tenho coisa pra fazer hoje ai, socorro meu chão vai, vai ai, de cima tá, eu tenho que parar de escutar essa música tá, eu já sei que é pra ir por aqui ai, eu conheço todo o jogo eu já nem pra ouvir direita a musiquinha, mano, mas é muito boa bom, e nessa parte aí eu fiquei muito, 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 muito tempo mesmo nessa parte e até no acelerado no máximo isso dura muito tempo então é, dá pra perceber que eu fiquei bastante tempo nessa parte o resto do vídeo foi só de eu ficar nessa parte então tchau, até o próximo vídeo ai, já responderam sua pergunta não eu não zerei o jogo e provavelmente eu vou ter que fazer parte 2 depois então tchau 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 tchau